Arrume-se comigo pra ir no shopping. Gente, tô indo no cinema agora. Vou no shopping, vou comer, depois vou no cinema. E eu queria mostrar pra vocês o look que eu vou usar hoje. E eu quero fazer um look marrom. Então, bora lá. Tô um pouquinho atrasado, mas vou mostrar pra vocês. Vou começar com essa calça aqui, marrom. E pra parte de cima, eu escolhi essa camiseta aqui, do Mickey. Ai, gente, eu amo essa camiseta. Ela me traz recordações tão boas. Foi a camiseta que eu escolhi pra ir na Disney, de Paris. Ai, que saudade. A camiseta que eu vou usar é essa daqui. Bem Disney também. Bom, e eu acho que esse look, ele já tá dando uma vibe assim, meio college. Essa camiseta, ela é bem college, né? Bem colegial. Então, eu vou colocar o All Star, cano alto branco. Que eu acho que vai ficar bem legal nesse look. E agora, vamos para os acessórios. Relógio. Minhas argolas. Pulseiras. Também eu vou usar esse óculos aqui, ó. Lindíssimo. Ele é marrom, marrom mais claro. Eu ganhei lá da Oticaloar. Olha que lindo. Acho que combinou super com o look. Minha bolsinha aqui, já sabe andar sozinha. Que eu adoro ela. Eu sempre uso essa bolsinha aqui, branca. E aí, pessoas? Gostaram do look? Eu, particularmente, amei. Achei que ficou super bonito. Partiu, cineminha. Um beijo.